Bem, na aula anterior, vocês aprenderam a identificar um instrumento afinado de um instrumento desafinado, né? Nessa aula, eu vou passar para vocês o conceito básico, para vocês entenderem isso aqui, ó. Afinador eletrônico, tá? Ou simplesmente tentar afinar o seu violão de ouvido, né? Que é um pouquinho mais difícil. Mas, o primeiro passo para a gente entender o processo fácil e rápido de você afinar um violão, é você compreender o que aparece aqui dentro. Porque aqui, quando você liga um afinador eletrônico, ou quando o seu próprio instrumento já vem com um afinador eletrônico, aqui no caso, esse aqui, ó, ele tem um afinador aqui. Basta apertar um botãozinho e ligar, né? É a mesma coisa do que esse aqui, a funcionalidade, né? O que modifica é o LED, é a cor, a quantidade de botões. Mas a funcionalidade é a mesma, tá certo? E para você aprender a utilizar esse afinador no seu instrumento, você tem que ter um conhecimento básico de teoria. E esse vídeo vai te ajudar a entender esse conhecimento básico. O que eu preciso que você faça agora é o quê? Pegue agora, nesse momento, um lápis, uma borracha, um papel e vamos anotar algumas coisinhas. Porque, certamente, se você tem dúvida em relação a essa informação, somente assistindo o vídeo não vai ser o suficiente. Você tem que assistir, entender e anotar. Para quando você precisar utilizar novamente essas informações, está tudo anotadinho no seu papel. Tá certo? E guarde bem essas anotações, porque elas serão úteis com o passar do tempo. Tá joia? Até chegar o momento que você decora essas informações e, de repente, você não vai mais precisar do papel. Então, vamos lá. Agora vai aparecer aqui abaixo do vídeo. Eu coloquei aqui na minha frente uma colinha para exatamente mencionar aqui com vocês as informações que vão aparecer aqui abaixo do vídeo. Nós temos aí um pedacinho de um quadro virtual. E aí? Quais são as sete notas musicais? Você sabe falar? A gente aprende isso desde criança, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Se você quiser fechar a oitava com o Dó, está certo também. Lembre-se que você está repetindo a primeira nota. Está certo? Então, mais uma vez. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Está bom? E você consegue falar isso de trás para frente? Tem que saber, hein? Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Você consegue? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Já vai fazendo esse treinamento que isso é importante para estudar música. Está bom? Outra coisinha. Quando a gente tem as sete notas musicais, quando você utiliza um afinador eletrônico e também quando você, pelo menos, começa a entender as cifras de uma música popular, você precisa agora entender uma outra simbologia, que são as cifras. Que nada mais é do que a representação gráfica das sete notas musicais. Acompanhe aqui abaixo do vídeo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu vou fechar a oitava para a gente já ir se acostumando, porque eu vou precisar da repetição desse Dó. Está certo? Então, nós temos aí as sete notas musicais com a repetição da primeira nota. E agora, abaixo, vai aparecer uma sequência de letras maiúsculas do nosso alfabeto. A letra C, D, E, F, G, A, B e o C de novo. Essas letras, pessoal, são a representação gráfica das notas musicais. Ainda não estou falando de acordes, tá? Acorde é a união de vários sonhos. Nota musical é uma notinha musical somente. Então, sempre quando você pegar uma cifra de uma música popular, aí sim, a cifra vai estar representando os acordes. Então, vocês vão encontrar, além dessas letras, outros simbolozinhos, né? Mas, para a gente começar a entender a afinação do violão, é essencial que você decore essa simbologia, tá? Tem que decorar mesmo. O Dó será sempre a letra C, o Ré, o D, o Mi, a letra E. O Fá é fácil, a letra F lembra, né? O Sol, o G. Eu acho que o G também lembra o Sol por ser uma letra quase redonda e o Sol é redondo. O Lá é fácil, é a letra A, dá para lembrar, né? O Si é a letra B e o Dó, como você já viu, a letra C. Uma coisa básica também de você entender é simplesmente você começar da nota Lá com a letra A, né? Lá, Si, depois você começa de novo a escala e você tem A, B, C, D, E, F, G. Não dá para você esquecer, tá certo? Então, esses são os primeiros passos para você entender. Uma outra coisa agora que é muito importante você entender, que aparece aqui no afinador eletrônico, é a questão dos intervalos. Ih, professor, aí já está ficando difícil. Não, é muito fácil, quer ver uma coisa? Entre uma nota e outra, você tem uma distância. Essa distância pode variar em dois tipos de distância. Você pode ter uma distância de um tom ou uma distância de meio tom. Esse meio tom, em alguns livros, é dito como semitom. A palavra semitom e meio tom é a mesma coisa. Você vai sempre encontrar uma distância. Ela pode variar. Essa distância pode ser de tom ou de um semitom, tá certo? Veja bem, isso é para decorar, tá? Isso está na natureza, está no som. Então, entre o Dó e o Ré, você tem a distância de um tom. Entre o Ré e o Mi, você tem também a distância de um tom. Mas entre o Mi e o Fá, você tem um semitom, ou seja, um meio tom, né? Entre o Fá e o Sol, você tem um tom. O Sol e o Lá, você tem um tom. O Lá e o Si, você tem um tom. E do Si para o Dó, é a mesma situação do Mi para o Fá. Você tem exatamente meio tom, tá certo? Isso é bom decorar. Quais são os dois únicos lugares das sete notas musicais ali nos intervalos que você tem a distância de meio tom? Você guardando isso, você vai guardar muita coisa dentro da música. Resposta? Entre o Mi e o Fá e o Si e o Dó. O restante é tudo distância de um tom. Ficou bem claro isso, pessoal? Agora, presta bem atenção. Qual a metade de um? Fácil, né? Meio. Então, você concorda comigo que meio mais meio, nós temos um. É exatamente isso que vai acontecer entre todas as notas. Em todos os intervalos que você tem a distância de um tom, ali no meio você tem uma nota. Essa nota, ela pode ser meio tom acima. Por exemplo, pegando entre o Dó e o Ré, tá? Essa nota, ela pode ser meio tom acima de Dó, ou meio tom abaixo de Ré. Depende da direção de onde você parte. E para a gente colocar um nome nessa bendita nota, a gente usa dois símbolos muito famosos. Quer ver uma coisa? Olha aqui no quadro virtual. A gente encontra aí, ó, o sinalzinho do jogo da velha e uma letrinha B. Ah, mas não é assim que se fala. O joguinho da velha a gente chama de sustenido. E a letrinha B a gente chama de bemol. E isso em música tem dois nomes. A gente chama de acidentes musicais ou sinais de alteração. Tá certo? E sempre quando você tiver a referência de uma nota meio tom acima, você vai usar o joguinho da velha. Você vai usar o sustenido. E sempre quando você se referir a uma determinada nota meio tom abaixo, você vai se referir com o bemol, tá? É claro que em partitura existem outros sinais, que não é o caso falar aqui deles agora, né? Mas esses dois carinhas aí são essenciais para você já entender para na hora de afinar o violão conseguir identificar os símbolos que vão aparecer no afinador eletrônico. Tá certo? Acompanhe aqui no quadro abaixo do vídeo, tá? Então, se você sabe que entre o Dó e o Ré nós temos um tom, ali no meio você tem uma notinha. Se você está partindo do Dó, ela pode se chamar Dó sustenido. Ou, se ela estiver voltando, ela pode se chamar Ré bemol. Professor, mas então essa nota que está entre o Dó e o Ré, ela tem nomes diferentes? Sim, a gente chama isso em música de Enarmonia, tá? São nomes diferentes com o mesmo som. É igual quando você fala uma palavra com S e C cedilha, né? Se escreve diferente, mas na hora de falar não tem o mesmo som. Então, vamos lá. Entre o Dó e o Ré, você vai ter Dó sustenido ou Ré bemol. Entre o Ré e o Mi, a mesma coisa. Ré sustenido ou Mi bemol. E entre o Mi e o Fá, não temos ninguém ali no meio. Mas você sabe que nessa situação, preste bem atenção, nessa situação do Mi para trás, como a distância dele é de um tom, eu tenho o Mi bemol. Mas aqui, nessa situação, eu não tenho o Mi sustenido. Ah, professor, então nunca vai aparecer o Mi sustenido? Vai! Na hora de você entender as escalas, que não é o caso agora, tá certo? Muito bem, você não vai encontrar entre o Mi e o Fá a Enarmonia, nem o Mi sustenido, nem o Fá bemol. Mas e depois do Fá? Tem Enarmonia? Tem? Claro que tem. Porque depois do Fá, a gente tem o Sol, e o Sol está um tom de distância do Fá. Então, eu tenho o Fá sustenido ou o Sol bemol. Entre o Sol e o Lá, a mesma coisa, Sol sustenido ou Lá bemol. E entre o Lá e o Si, a mesma coisa, Lá sustenido e o Si bemol. Mas cuidado, que a situação do Si para o Dó é a mesma coisa do Mi para o Fá, tá? Eu não tenho o Si sustenido, porque quem vem na frente dele é o Dó. E o Dó já está pertinho dele, né? Já está meio tom dele. Então, se eu chegar meio tom para a frente do Si, eu já dou de cara com o Dó. E se eu chegar o Dó meio tom para trás, eu já dou de cara com o Si. A gente não tem o Si sustenido, mas eu tenho o Si bemol, porque o cara que está atrás dele está mais longe. Eu não tenho o Dó bemol, mas eu tenho o Dó sustenido, porque o cara que está na frente dele, que é o Ré, está um pouquinho longe. Eu tenho espaço para andar meio tom. Conseguiram entender? Eu estou falando bem rapidinho, mas é fácil de entender. Entenderam então onde a gente tem os sustenidos ou os bemol? Mas, por quê? Quando você tem esse segmento de meio e meio tom fechando toda a oitava, do Dó até o outro Dó, a gente chama isso de escala cromática, tá? Cromática, que nome engraçado, é, já vai se acostumando com ele. Por quê? Os afinadores eletrônicos, eles são cromáticos. Ou seja, quando você está afinando o violão, você está subindo ou descendo a afinação, ele vai aparecer a letrinha da cifra e vai aparecer também ou sustenido ou bemol, dependendo do modelo do seu afinador, tá certo? Deu para entender mais ou menos? Última informação técnica e teórica dessa aula relâmpago. Você tem que aguardar de saber o nome das cordas do violão, tá? As cordas do violão, a gente conta de baixo para cima, certo? Da primeira até a sexta, né? A primeira corda se chama Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi, tá certo? E, professor, tem corda repetida? Tem, porém, em alturas diferentes, em oitavas diferentes. Aqui é o Mi prima e aqui é o Mi bordão. Prima é porque as três primeiras cordas se chamam primas e as três últimas cordas se chamam bordões. Então, eu tenho o Mi bordão ou Mi prima ou simplesmente o Misão e a Misinha, certo? E, já utilizando aí, vocês repararam que eu já utilizei a simbologia da cifra para identificar o nome das cordas? Você já anotou isso no seu papel? Você tem até daqui a pouquinho para decorar isso, porque daqui a pouquinho eu vou utilizar essas informações para a gente poder afinar os nossos violões. Um grande abraço a todos! 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 Obrigado.